Preservar a memória e recuperar a história das cidades brasileiras. Para isso, o BNDES vai apoiar projetos de revitalização de centros históricos. Até o final de 2022, estudos serão feitos para a recuperação do Centro Histórico do Recife. A ideia é propor formas de aproveitamento do espaço, unindo esforços públicos e privados. Serão investidos R$ 2,7 milhões da linha BNDES Fundo Cultural. O projeto deve ser capaz de gerar benefícios sociais à população e boas oportunidades de negócio. O impacto potencial seria de 880 imóveis restaurados e mais de R$ 4 bilhões de recursos privados captados. O responsável pelo projeto será o Porto Digital, entidade ligada ao governo de Pernambuco, que atua em políticas públicas de incentivo tecnológico, em ações de comunicação e economia criativa nas cidades. O grupo é formado por 300 empresas e instituições desse segmento. Nós esperamos fazer naquele bairro um novo processo de requalificação, levando moradias para o centro da cidade. Com o Centro Histórico de Recife, será desenvolvido um modelo de gestão para outras áreas do país. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, o Brasil possui 88 conjuntos urbanos protegidos. Esperamos nós que com esse trabalho o país possa não só recuperar e preservar os seus centros históricos, suas edificações, a nossa memória, mas também levar às prefeituras novas formas de pensar e trabalhar os seus ativos.